No sábado, o deslocamento de uma frente fria por Santa Catarina deixa o dia nublado e ocasiona pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de temporais isolados. O risco é moderado para ocorrências relacionadas aos temporais. No decorrer do dia, o vento sopra de sul com intensidade de 15 a 35 km por hora e com rajadas de vento variando de 50 a 80 km por hora no litoral e em áreas próximas. Com isso, o risco é moderado para ocorrências associadas aos ventos. No período da tarde, a entrada de uma alta pressão estabiliza as condições de tempo a partir do oeste catarinense. No sábado, as ondas têm direção sudoeste-sul na costa catarinense com altura de 2 a 3 metros no litoral sul e na Grande Florianópolis Litorânea e com até 2,5 metros nas demais áreas. O risco é moderado para ocorrências relacionadas ao mar agitado e à ressaca. No amanhecer, as temperaturas mínimas ficam próximas aos 9 graus na serra e entre 11 e 16 graus nas demais regiões. Por conta do tempo mais encoberto, as temperaturas não variam muito. À tarde, as máximas chegam aos 16 graus no Planalto Sul, 17 no Meio Oeste e variam entre 18 e 21 graus nas demais áreas. O domingo começa com sol e poucas nuvens em Santa Catarina, mas a partir da tarde, a combinação de calor e umidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva que podem vir acompanhadas de temporais isolados no Estado. A segunda-feira segue com tempo instável e chuva frequente, que pode vir na forma de temporais isolados em todas as regiões do Estado. Acompanhe as atualizações diárias dos moletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 40199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dorse. Defesa Civil, somos todos nós!